E para onde está a paz? E eu vou dar-te bom E eu vou dar-te bom Hoje o dia tem que sair de mal E eu posso ter lá E eu vou dar-te bom Hoje o dia tem que sair de mal Hoje o dia tem que sair de mal Hoje o dia tem que sair de mal Hoje o dia tem que sair de mal